Olá, tudo bem com você? Eu sou Roseli Tejada. No vídeo de hoje nós vamos falar a ansiedade não é frescura. A ansiedade, ela faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Todos podem ter um momento ou outro da vida, ter ansiedade. Ansiedade é como se fosse o alarme do nosso corpo e tá tudo bem. Ela vem pra nos proteger. Então, por exemplo, a gente tem uma atividade que precisa ser realizada. Ansiedade vem pra isso. Tá tudo certo? Vamos verificar se tá tudo bem, se tá faltando alguma coisa. Ela me move a ação. A ansiedade normal, ela vai te mover a ação, a realizar aquele propósito, aquele objetivo que você tem. O problema da ansiedade é quando ela começa a ser disfuncional. É quando a ansiedade, é como se ela ficasse desregulada e ela começa a me prejudicar. Ela começa a trazer prejuízos pro meu dia a dia. E o que que acontece? Esses prejuízos vêm na forma de quê? Vêm na forma comportamental, né? Pode vir na forma psicológica, na questão física. Por quê? Começam a vir os sintomas e isso começa a prejudicar porque começa a colocar barreiras no nosso dia a dia, dificuldades, impedimentos que dificultam o nosso dia a dia. Então, por exemplo, os sintomas físicos, eles são muito desagradáveis e desconfortáveis. Por quê? Porque pode dar boca seca, falta de ar, tremor, onda de calor e de frio, parestesias, né? Pode dar também enjoo, dor de estômago. Na questão psicológica também pode estar envolvido, vou falar alguns dos sintomas, né? Porque existem vários. Na questão psicológica, a dificuldade de se concentrar, dificuldade, uma inquietação, uma dificuldade de realmente relaxar, de acalmar, parece que passam mil e uns pensamentos na cabeça. Essa dificuldade em ficar no aqui e agora. A pessoa ansiosa, ela tem uma tendência a ir para o futuro para resolver possíveis problemas, né? E a questão comportamental de alguns desses sintomas que eu falei, entra a questão também do nervosismo, uma fala acelerada, né? Um comportamento às vezes impulsivo em algumas situações. Então, quando a pessoa começa a ter prejuízo, aí é o momento dela ver e fala, como que tá meu nível de ansiedade? Porque algumas pessoas, elas observam só como se a ansiedade fosse uma frescura e não é. Ela realmente é desconfortável. Por quê? A pessoa gasta muita energia naquela situação, porque pra ela é muito real o que ela está vivendo. Parece que a cabeça não desliga, os pensamentos acelerados o tempo inteiro. Isso dá uma queima de energia, a pessoa fica esgotada, ela fica cansada, né? E isso gera o que? Dificuldades com relação às pessoas que estão por perto, com ela mesma, ela fica sem disposição pra fazer algumas coisas. Então, a ansiedade, ela pode trazer prejuízo se ela tiver desfuncional, se ela tiver desregulada na nossa vida. Por isso que é importante nós entendermos que ansiedade não é uma frescura, mas às vezes ela precisa de tratamento. Por quê? Quando tudo no começo é muito mais fácil de ser resolvido. Trabalhar com a prevenção é muito melhor do que trabalhar com a correção. Trabalhar com a prevenção é o quê? Eu começar a adquirir novos hábitos pra que eu comece a relaxar um pouco mais, comece a desacelerar, porque a nossa rotina induz a gente a acelerar cada vez mais, a ter um acúmulo de tarefas, um acúmulo de situações, de múltiplos papéis. Quando a gente vê, a gente tá atolado de atividades, né? Então, é importante nós observarmos isso. Essa mudança de hábito vai nos ajudar o quê? A trabalhar na prevenção, né? Ter momentos pra respirar, observar, fazer essa auto-observação ajuda muito a gente trabalhar com essa prevenção. Por quê? Porque eu vou começar a me olhar, me observar, ouvir o que eu quero, a realmente entender o que eu quero, né? Isso é autoconhecimento, isso ajuda também a desacelerar um pouco mais essa rotina do dia a dia, porque eu começo a colocar o que é prioridade como prioridade, entendeu? Então, isso é importante a gente observar. Na questão de correção, aí eu já tô com coração acelerado, boca seca, já tô com sintomas, vários sintomas, onda de calor e de frio, sente um desconforto muito grande por conta da ansiedade, eu vou ter que buscar recursos pra quê? Pra modificar também a minha rotina, pra começar a buscar um equilíbrio novamente com relação à rotina do dia a dia. Então, eu vou ter que adotar novos comportamentos, mas comportamentos mais funcionais, que vão me ajudar realmente a combater a ansiedade. Ansiedade, essa ansiedade patológica, disfuncional, o que que acontece? Ela precisa ser vencida pouco a pouco, nos pequenos detalhes, porque a ansiedade, ela causa também um medo desproporcional, ela vai causar pensamentos negativos, pensamentos catastróficos, um medo do que vai acontecer, acontecer, eu sempre vou pro futuro, eu vou sempre pensar que o pior vai acontecer. Então, observar que a ansiedade, quando ela já tá nesse nível, quando ela já tá me dominando, aí eu vou ter que tomar outras atitudes e aprender a lidar com essa ansiedade. Ela vai superando em micropassos, adotando novas formas de pensamento, questionando esses pensamentos, entendendo a função das emoções pra poder lidar melhor com a ansiedade no dia a dia. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, ajuda a fortalecer o canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Se quiser deixar perguntas, escreva pra gente, que daí eu vou responder você com o maior prazer. Tá certo? Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.